E aí pessoal, o bom de você vir fazer entrega em mercado, é que você vai lá dentro, compra um leitinho, compra um pãozinho, faz o teu café e é só alegria, né? Escuta o cheiro do café, ó. E aí 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 Aí pessoal, estamos saindo agora de São Manuel Fizemos uma entrega, vamos para a última aí, Santa Maria da Serra E aí 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 . 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 Sim senhora, tá ligado os faróis já É pessoal, vamos ver se tem Se tem pedágio Funcionando já daqui pra Santa Maria da Serra Já que não é demo aqui fazer a última entrega Olha que prato feito chique Vamos pegar bifinha rolê e bistequinha de porco Tem coisa melhor Bom pessoal Já acabamos nossas entregas Agora é só voltar Vamos ver se a gente vai ter outra carguinha Pô se eu já vou sair de viagem amanhã pra O Nordeste Vamos ver se a gente vai ter 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 Vamos ver se a gente vai ter